E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu soube se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó O nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu soube se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez, eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade, meu xodó Se inscreva no canal Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Bora, bora! Ao pegar esse avião Teu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu amo Eu Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu 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 Você, eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Cola de novo, cola de novo, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é Biguio, sensação Ai O negócio banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto E o chancelês, o morado em Uibaí, estourado Dançando, dançando Coladinho, vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chegou a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar E o chancelês, o morado em Uibaí, estourado Todo mundo vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Bebo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Oh, a pé de caminhão Oh, a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chegou a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar Vem, vem Ai, coração Vão beber aí, meu povo Calatinho, calatinho, calatinho Vão beber aí, meu povo Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, feliz Sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive Eu juro é você que eu tenho Feliz Feliz Só assim Volto a sorrir Dançando 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 Não tem ser humano Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse bebezinho Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o Moreno, é Tá gostando ou tá? E o chance é dez O moral de Uibaí Estourado Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho Bora coração E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai E arruma a mala e vem morar mais eu Você meu parceiro amigo De todas as horas Eu peço levarem comigo Onde eu vou em minha hora As nossas missões O momento pro das emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Teus amigos Vai Sempre nos acompanhar Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Colatinho Vai coração Bora beber meu povo Colatinho Bora E o chão cedei Jumorá de Uibaí Estourado Vem periquitinha vem Você meu parceiro Amigo De todas as horas O peço Levarei comigo Quando eu vou embora E as nossas missões Momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Yeah Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida Nos levar Deus amigo Vai Sempre nos acompanhar Dessa vida Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Até beguinho Sensação Dançando coladinho Coladinho Vai Vou bebendo Eu vou cantando Bora beber Meu povo É Elas gostam Vai Eu tenho que viajar Trabalhar Trabalhar longe De você Quando a saudade Apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bom bebê meu povo Seguei um sensação Coladinho, coladinho, moral E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Seu pato E o chão cedei Car attico E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar, uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar, algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Bate forte por você Meu coração Vai! Na, 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 na Vai! É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar, uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar, algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu te quero por quê Eu te quero por quê Por quê E aí, mulherada Que amiguinho sensação É com o ladinho Vai! Yeah! Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida Não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio Vou curtir Ela agora